Na MGC 381, em Central de Minas, quatro pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária. Com o quarteto, drogas, quantia em dinheiro, câmeras de monitoramento, entre outros materiais, foram apreendidos. O sargento da Polícia Militar Rodoviária, Hudson Júnior, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes. Põe ele para falar aí. A gente realizava uma operação na MGC 381, na divisa entre Central de Minas e Minas Laranjeiras, onde, através de denúncias, a gente recebeu que um indivíduo saía da cidade de Valadares para entregar drogas a um traficante em Central de Minas, numa espécie de disco de drogas, onde o traficante de governador Valadares negociava com o Central de Minas e um indivíduo fazia entrega das drogas. Neste momento, conseguimos abordar esse indivíduo, que já havia recebido denúncia anônima sobre ele, e logramos êxito em abordá-lo e também, em diligências na cidade de Central de Minas e, logo depois, em governador Valadares, conseguimos apreender o recebedor da droga e o traficante que enviou a droga para a Central de Minas. Três dos indivíduos todos têm passagem por tráfico. Somente o entregador, que é réu primário. Os outros três indivíduos já são conhecidos do meio policial, já têm sua atividade reconhecida e também são prontuariados e estão à disposição da Polícia Judiciária. Após a prisão de um deles, foram feitos diligências um casal preso em Central de Minas, e esse casal fazia essa mercância lá na cidade de Central de Minas, um traficante de Valadares e o entregador da encomenda. É, pra todo lado, isso aí. Nossa!